Olá pessoal, olhe bem, como profissional que atua efetivamente com o movimento humano, eu tenho o prazer de apresentar para vocês uma pós-graduação que representa um sonho antigo, um sonho nosso que agora estamos conseguindo realizar. Esse sonho é da formação da pós-graduação em termografia do movimento humano. Esse curso se diferencia desde já pelo próprio foco da sua formação, que é o foco da apresentação do recurso da termografia na aplicação do diagnóstico, do tratamento e da prevenção e até controle do movimento humano. Então, eu gostaria de mostrar para vocês que existe agora no mercado a possibilidade de fazer uma pós-graduação, um aprofundamento e um recurso que realmente é muito útil dentro da aplicação da prática diária dos profissionais do movimento. Essa pós-graduação é chancelada, é certificada pela AbraTermin. A AbraTermin, como todos vocês sabem, é a Estação Brasileira de Termologia e ela tem uma exigência muito grande na formação de seus profissionais, na manutenção do seu quadro de associados. Então, isso para a gente já é uma felicidade em saber que tem uma associação como esta, está chancelando um curso que eventualmente nós tínhamos grande interesse de pôr no mercado. E uma novidade dessa pós-graduação é que ela é feita no formato semipresencial, ou seja, tem momentos presenciais e momentos onde o aluno poderá estudar à distância. Isso facilita bastante, tendo em vista que muito do conteúdo necessita realmente uma visibilidade muito mais de vídeo ou de aprofundamento em material. E isso vai ser possível pela parte de distância que ela oferece. Da mesma forma, os momentos presenciais são fundamentais. Após, tem três momentos presenciais. Um no início, no meio e no final. Onde o objetivo é realmente trazer o aluno para o universo da sala de aula para poder fazer o treinamento prático com esse recurso, com essa ferramenta da termografia. E os momentos presenciais todos ocorrerão na Faculdade de Medicina da USP. E ocorrerão sempre em dois dias, no sábado e domingo. Então, gente, eu espero poder contar com vocês, poder contribuir com vocês e também estudar junto com vocês nessa pós-valuação. E vai ser um prazer poder estarmos juntos nesse novo projeto. Muito obrigado.